Fala aí, candidatos! Você vai assistir agora a resolução da questão de número 40 da prova de aprendizes varieiros. Eu estou me baseando aqui na prova amarela. Caso você não tenha ela, está aí na descrição do vídeo para você baixar. A questão de número 40 era uma questão conceitual. Então eu anotei aqui, bem bonito do quadro, o que cada elemento do circuito significa para a gente relembrar isso aí e depois ir matando na tela a questão. Tá legal? Depois, no final do vídeo, você baixa aí o seu PDF para praticar um pouco mais. Eu preparei um PDF maneiríssimo para essa aula com muito conceito, muita coisa bacana para você relembrar. Tá bom? Vamos lá. Vamos lembrar aqui. O voltímetro. Voltímetro. Presta atenção nessa palavra volt. Tampa isso aqui, ó. Volt. Volt, gente, vem de um cara chamado Alessandro Volta. É mesmo, professor? Sim. Em homenagem ao Alessandro Volta, a gente usa o volt toda vez que a gente quer determinar a tensão de alguma coisa. Então você está fazendo um cálculo em eletricidade e esse cálculo tem um V no final. Aquele V ali é de volt. E aquilo ali é o quê? É a tensão. É a DDP. É a diferença de potencial ou o próprio potencial elétrico do que você está medindo. Ou seja, numa tomada eu tenho ali 220 volts, 127 volts. Tá legal? Numa bateria de carro, 12 volts. Numa pilha, 1,5 volts. O tempo todo essa palavra aqui aparece. Volt, V de volt. Então o voltímetro, esse metro aqui é dividido. Então o voltímetro é um instrumento que mede o quê? Tá vendo, cara? Mede a voltagem, né? O próprio nome já me ajuda a entender qual é a serventia desse instrumento. Com certeza, o próprio nome já te ajuda. O voltímetro mede aquilo que está em volt. Mede a voltagem. Tá legal? Só que em física a gente não costuma falar assim, não. Voltagem. Vamos dividir a voltagem ali. Isso é uma linguagem mais popular. Tá legal? Fisicamente é mais correto você falar tensão elétrica. Tá bom? Então é um instrumento que mede a tensão elétrica. Pode ser também DDP. Diferença de potencial. Dependendo da questão, pode estar escrito tensão elétrica. Pode estar escrito DDP. Diferença de potencial. Tá bom? Então o voltímetro mede isso. Voltímetro mede isso. Tá bom? Beleza, professor. Pula esse cara aqui. Não olha pra esse cara aqui pro 2 não. Vamos pro 3 aqui porque o 3 é parecido com 1. Ó, amperímetro. Amperes. Lembra de amperes. Toda vez que você estiver fazendo um cálculo em física e tiver que colocar a letra A no final, A de amperes, você está calculando o quê? Professor, eu estou calculando a corrente elétrica, né? Isso. Toda vez que a gente calcula a corrente elétrica, a gente coloca o A no final. A de quê? A de amperes. Você vai no quadro de luz da sua casa, tem lá um monte de disjuntores, né, professor? É, aqueles pluguezinhos lá, né? Isso. E no próprio disjuntor vai estar escrito lá 10A, 15A, 40A. Esse A é de quê? A de amperes, né, Davi? Isso. Então o amperímetro está ligado com amperes. E o próprio nome já me dá a dica da serventia desse aparelho. Ele mede o quê? Ele mede amperes. Esse amperes é o quê? A corrente elétrica. Isso. A corrente elétrica que circula no circuito. Então o amperímetro é um instrumento que mede a corrente elétrica. Tá legal? Perfeito. Então, tensão elétrica quem mede é o voltímetro, corrente elétrica quem mede é o amperímetro. Tá bom? Perfeito. Davi, e agora? Bom, agora a gente tem aqui o resistor, o gerador, o receptor e o capacitor. Esses elementos são muito distintos. Olha só. O resistor. Resistor, o nome já te dá a dica? Resiste. Davi, cara, resistor, resiste. É isso. Exatamente isso. Professor, vocês são muito criativos, né? Vocês físicos são muito, nós somos. Somos muito. Olha, resistor, o que ele faz? Resiste. Ah, então tá, Davi. Mas resiste ao quê? A sua próxima pergunta tem que ser essa. Davi, cara, o resistor resiste. Tá bom, resiste ao quê? Resiste à passagem da corrente elétrica. Ou seja, o resistor é o elemento do circuito que resiste à passagem da corrente elétrica. Ou seja, eu boto a resistência ali para ela oferecer uma oposição ao movimento dos elétrons. Se eu sou um resistor e tá vindo uma multidão de elétrons na minha direção, eu vou falar pra eles, aqui vocês não vão passar não. E eles vão falar pra mim, nós vamos passar sim. E vai ter um choque entre nós dois. E esse choque dos átomos, dos elétrons, que estão vindo em direção à resistência, com o próprio átomo da resistência, do material de que ela é feita, vai gerar atrito ali. É como se você estivesse esfregando uma mão na outra. O que vai acontecer quando você esfrega uma mão na outra, cara? Davi, cara, vai esquentar, né? Exatamente. Então, esse choque dos elétrons com a resistência que oferece oposição aos elétrons, também vai gerar aquecimento. Ah, Davi, então é por isso que tem uma resistência, não é isso? Tem um resistor ali dentro do chuveiro elétrico? Exatamente. Você toma ali o seu banho quente, por quê? Por causa da resistência daquele chuveiro. Você tem ali uma molinha, não é isso? Normalmente é uma molinha, tá legal? E essa molinha, ela oferece oposição à passagem da corrente elétrica. E, óbvio, se aquece, né, Davi? Isso. Se aquece tanto que aquilo ali fica vermelho incandescente. E quando a água bate gelada ali, instantaneamente se aquece para você tomar o seu banho quentinho, né, professor? Exatamente isso. Então, o resistor resiste à passagem da corrente elétrica e, óbvio, isso vai gerar um efeito chamado efeito joule. Gera calor, energia térmica. Então, o resistor, quando ele recebe essa energia elétrica, ele dissipa isso na forma de energia térmica. Vai ocorrer essa transformação aí. Tá legal? Beleza. O gerador. Cara, faz o seguinte, ó. Já falei desses três primeiros, né? Pausa o vídeo agora e já vai lá para a provinha. Pega a provinha amarela. Calma aí, professor. Já vou começar a tentar matar essa questão aqui. Começa já a botar ali quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3 do ladinho certo de cada afirmação lá. Faz isso agora. Pausa esse vídeo e faz isso. Depois você dá o play de novo, tá? Bom, o 4, gerador e receptor. Esses dois aqui, um é o inverso do outro. O gerador. Davi, cara, gerador gera, né? Isso. Gera o quê? Gera energia elétrica. Ah, tá. Então o gerador vai fazer o quê? Ele vai pegar uma forma de energia e no final vai te entregar energia elétrica. É para isso que ele serve. Ah, é, Davi? É. Então ele pega uma energia motora e transforma isso o quê? Em energia elétrica. Ele pega uma energia cinética e transforma isso em energia elétrica. Ou seja, gerador gera energia elétrica. Ele transforma outras formas de energia em exclusivamente energia elétrica. Tá legal? O gerador tem que gerar no final do processo um tipo de energia. Qual é ela? energia elétrica. E o receptor? E o receptor? Bom, o receptor vai ser o contrário desse carinha. O receptor, ele pega a energia elétrica e transforma em outras formas de energia. Tá legal? O receptor é o contrário do gerador. Ele recebe essa energia elétrica e transforma essa energia elétrica em outras formas de energia, como o motor elétrico, por exemplo. Tá? Por último, nós temos o capacitor. O capacitor é o elemento do circuito que armazena cargas. Ele fica ali armazenando um montão de cargas elétricas e depois essas cargas elétricas são utilizadas em diversos circuitos eletrônicos e tal. Isso aqui é para o cara que vai estudar engenharia elétrica e ele vai ter um D-lente aqui. de todas as funções que o capacitor tem. Para vocês que querem fazer essa provinha, apenas é só entender que o capacitor é o elemento do circuito que faz o quê? Professor, ele armazena cargas elétricas. Não é isso? Isso. É para isso que ele serve. Tá legal? Beleza? Vamos lá. Vamos para a tela aí para a gente marcar a opção correta. Vamos lá. Acompanha aí comigo. Então é isso, pessoal. A questão fala o seguinte. Com relação ao conteúdo de eletricidade, correlacione os elementos que podem estar presentes em um circuito às suas definições, assinalando a seguir a opção correta. Então a gente já viu para que serve cada elemento. Vamos para as definições logo. Dispositivo que transforma ou transforma de energia em elétrica. A função dele é te entregar no final energia elétrica. Esse dispositivo é o gerador. Então a gente começa com o 4. Perfeito. Dispositivo que transforma energia elétrica em outras formas de energia. Opa! É o contrário do gerador. Esse é o nosso receptor. Então ficou 4, 5. Não é isso? É isso. Acabou a questão. Você já viu aí que a letra C pode marcar. Mas vamos continuar. Dispositivo que transforma energia elétrica exclusivamente em térmica. Esse é o nosso resistor. Resistor, ele oferece oposição à passagem dos elétrons. E isso gera um atrito. Esse atrito gera aquecimento. Esse aquecimento a gente chama de energia térmica. Deixa eu ver o próximo. Dispositivo para armazenar carga elétrica. Opa! Esse aí é o nosso capacitor. Então ficou 4, 5, 2. Capacitor é o meia dúzia. 4, 5, 2, meia dúzia. Olha, por último agora, penúltimo agora, dispositivo usado para medir corrente elétrica. Esse cara é o amperímetro. O amperímetro é o número 3. E agora vai ser o número 1, dispositivo usado para medir tensão elétrica. Pode marcar aí letra C. Tá legal? Muito bem, pessoal. Volto aqui para o quadro. Só para eu me despedir de vocês, baixe o PDF aí na descrição do vídeo, que está muito bom esse PDF que eu preparei. Só conceito sobre essa matéria aí de energia elétrica, corrente elétrica e tudo mais. Tá legal? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.